O caso do menino Samuel, que morreu depois de brincar na caixa de areia de uma creche municipal de Arasatuba, sofreu uma reviravolta. O laudo da morte apontou que ele não foi picado por escorpião, e sim morreu por causa de uma pneumonia. De acordo com o atestado do Instituto Médico Legal de Arasatuba, Samuel de França Souza não foi picado por escorpião. A morte, segundo o laudo, foi de causas naturais, provocada por uma pneumonia. O menino morreu em setembro do ano passado, depois de passar mal na escola de educação infantil Maria Helena de Freitas Carli. A criança brincava com outros amigos na caixa de areia da instituição quando começou a passar mal. Ela chegou a ficar internada por 12 horas, mas não resistiu. A Delegacia de Defesa da Mulher, responsável pelas investigações do caso, informou que vai ouvir a família do garoto sobre o estado de saúde dele antes do ocorrido nos próximos dias.